A gente segue com destaques de Brasília, um projeto de lei em tramitação no Congresso visa tornar facultativa a frequência de futuros condutores em autoescolas e pode com isso alterar todo o processo da primeira habilitação. Esse projeto é de autoria do deputado federal Kim Kataguiri, do Partido União de São Paulo, que fala agora ao vivo com a gente. Deputado, bem-vindo e boa tarde. Um prazer estar aqui falando com vocês. O projeto, basicamente, que tem apelidado de CNH sem autoescola, visa fazer com que o Brasil adote um modelo que países desenvolvidos como os Estados Unidos já adotam. Ou seja, você não precisa obrigatoriamente passar por uma autoescola e gastar um valor que é proibitivo para as camadas mais pobres da população, de 3, de 4 mil reais para tirar uma carteira de motorista. Você pode ter as aulas teóricas online e o Poder Público tem o dever de disponibilizar todo esse material para que as aulas teóricas estejam disponíveis online. Se o candidato, a condutor, quiser ter as aulas numa autoescola, pode ter sem problema nenhum. O que a gente está retirando é a obrigatoriedade. Ou seja, quem optar por ter as aulas teóricas online ou mesmo aprender sozinho sobre a parte teórica para depois fazer a prova. E também, quem quiser aprender com o instrutor individual, que é uma figura que a gente está criando no projeto de lei, que é um sujeito que já tem a carteira de motorista há pelo menos 5 anos, não tem nenhuma infração gravíssima. E aí você também não precisaria passar por um instrutor de autoescola com o preço proibitivo que a gente tem hoje. Esse sujeito poderia tirar uma carteira de motorista passando por um exame sem precisar passar pela autoescola. E o mesmo exame daquele que escolhe passar por uma autoescola seria aplicado para aquele que não escolhe passar por uma autoescola. Qual que é a lógica disso? A lógica é de que o que realmente avalia a qualidade do condutor, se ele é um bom condutor, se ele não é um bom condutor, se ele está apto a dirigir ou se ele não está apto a dirigir, não é se ele passou por uma autoescola ou se ele não passou por uma autoescola, é se ele passou no exame. Se ele passou nos critérios necessários para ser considerado um condutor habilitado, logo, ele deve ser considerado um condutor habilitado. Nós temos um sistema semelhante no Brasil que acontece com o Enem, por exemplo. Se você não fez o ensino médio e você tira uma nota mínima no Enem, você automaticamente consegue um diploma, como se você tivesse se formado no ensino médio, independentemente de ter passado ou não por esses três anos de estudo numa instituição escolar, ou seja, pelo exame, pela prova, você obtém o reconhecimento daquele conhecimento, que é o que a gente está tentando fazer agora, conseguir as 171 assinaturas necessárias para que o projeto tramite em regime de urgência e agora resta a gente trabalhar para que o presidente da Câmara paute o projeto, está pronto para a pauta, paute o projeto para que a gente aprove no plenário e mande logo para o Senado. Só para eu entender melhor, deputado, essas mudanças estariam relacionadas com a parte teórica? Teórica e prática. E prática também? A prática também. Na prática você poderia passar com um instrutor individual, que é essa figura que eu coloquei, alguém que tem uma carteira de motorista há mais de cinco anos e que não tem uma infração gravíssima, ou seja, a autoescola torna-se totalmente opcional, seja para a parte teórica, seja para a parte prática. Você pode ter um professor particular para a parte teórica ou você pode estudar com o material online que o governo tem que, obrigação de colocar à disposição a partir do meu projeto de lei para que seja feito esse estudo online. Eu me lembro, a época que eu fui ter aulas teóricas sobre a direção, o professor basicamente colocava um filminho e não dava aula nenhuma. A gente assistia aquele filme que a gente poderia muito bem ter assistido online, ter assistido pelas redes sociais, pelo YouTube e por aí vai, ou mesmo ter estudado lendo livros digitais, PDFs para conhecer essas regras de trânsito e demonstrar na prova teórica que a gente tem o conhecimento teórico e na prova prática com um instrutor particular sem precisar pagar por uma autoescola, demonstrar que a gente tem o conhecimento prático. Então o projeto torna a autoescola facultativa, como acontece nos Estados Unidos, tanto para a parte teórica como para a parte prática. Agora, deputado, será que o lobby das autoescolas e de todas as instituições que fazem parte desse processo para que o estudante, entre aspas, consiga ter acesso à primeira habilitação, será que esse lobby não vai ser tão grande ao ponto de inviabilizar essa pauta, o trâmite dessa pauta, não? Eu acho que aí eu dependo da pressão popular. Eu acho que a maior parte da população entende que hoje as autoescolas cobram um preço abusivo para formar os seus condutores, que passar por autoescola não garante a formação de um bom condutor, basta ver a quantidade de maus condutores que nós temos aí no Brasil, a morte, mortes em trânsito são uma das mais representativas no cenário de mortes no Brasil anualmente, e o fato de que você, na prática, aqui uma barreira contra pessoas mais pobres para que elas não tenham habilitação, para que elas não tenham muitas vezes um instrumento de trabalho. Quantas pessoas hoje não trabalham em aplicativos de transporte e precisam de uma carteira de motorista para exercer a sua profissão, ou diversas outras profissões em que muitas vezes a pessoa não tem acesso ao transporte público, o transporte público não chega no seu bairro e ela precisa de uma habilitação, e ela precisa de uma moto, ela precisa de um carro para exercer a sua profissão. Então, sim, vai haver, já está havendo há três anos um lobby de autoescolas para barrar esse meu projeto, mas eu consegui superar a primeira fase desse lobby, vencer o lobby das autoescolas, consegui indujar a assinatura de 171 deputados para que o projeto tramitasse em regime de urgência, e agora a luta é trabalhar para que o presidente da Câmara paute o projeto. Em O Presidente Pautando, eu acredito que pelo massivo apoio popular que esse projeto tem, e assim com todas as pessoas que eu converso e todas as manifestações que vejo em rede social, e mesmo na própria pesquisa no site da Câmara sobre o projeto de lei, maioria esmagadora da população se demonstra favorável, eu não conheço ninguém que seja contrário ao projeto que não seja dono de autoescola, com pressão popular eu acredito que sim, a gente consiga ter a maior parte dos votos dos deputados para garantir a aprovação. 171 votos a gente já tem, falta a gente chegar em 257, e eu não acho que seja difícil a gente atingir esse número para aprovar esse projeto e garantir o direito do cidadão poder ter uma carteira de motorista demonstrando que tem o conhecimento teórico e prático para dirigir sem necessariamente passar por uma autoescola. Dantas? Kim, tudo bem? Você acha que esse projeto ele não vai acabar aumentando o número de veículos na praça, vamos dizer assim? A gente já tem um problema tão grave de mobilidade urbana justamente porque a gente não tem um transporte coletivo decente, então todo mundo precisa ter carro. Aqui eu não estou restringindo acesso ao veículo, mas a minha pergunta é se vocês têm algum estudo e esperam que esse impacto possa ser absorvido dentro aí desses centros urbanos especialmente. Eu não acredito que vai haver um número significativo, nem proporcional, nem absoluto, no número de veículos nas ruas, mesmo porque o que acontece hoje, o sujeito ele precisa tirar a carteira de motorista e ele paga o preço proibitivo das autoescolas, só que ele acaba se endividando, ele acaba pagando durante muitos meses, né, esse valor de três, de quatro, cheguei até a ouvir em estados, em cidades, que a autoescola chega a cobrar cinco mil reais por esse processo de formação. Então, eu não vejo uma grande inundação, um aumento do número de carros de motoristas por causa dessa facilitação, desse barateamento da autoescola. O que eu vejo é a população pobre hoje que já tem que passar por esse processo por obrigação, vai deixar de precisar pagar as autoescolas, vai poder ter um instrutor particular, muitas vezes tem alguém na família que já tem a carteira de motorista durante mais de cinco anos, aí basta identificar o carro como um carro que está dando aulas para um novo condutor e ter essa pessoa habilitada durante mais de cinco anos sem ter uma infração gravíssima para conceder essas instruções, conceder essas aulas para a pessoa. A questão do transporte público e do planejamento urbano é uma questão de política pública do Poder Executivo que eu concordo com você que é levado com muita precariedade, a gente deveria, enquanto o Brasil, ter trabalhado muito melhor nas nossas ferrovias, ter trabalhado no metrô, ter trabalhado no trem, quando a gente pega para ver o nosso mapa de trem, o nosso mapa de metrô no estado de São Paulo, que é o estado mais desenvolvido do país, ainda assim é vergonhoso o desenvolvimento do nosso transporte público quando a gente compara nem com países desenvolvidos, quando a gente compara com países que em desenvolvimento que eram mais pobres do que a gente, que tinham uma renda per capita menor do que a gente, mas que desenvolveram melhor a sua malha ferroviária e metroviária. Além disso, claro, também as linhas de ônibus, a gente sabe que na cidade de São Paulo a gente tem uma verdadeira máfia, um oligopólio de concessionárias de ônibus, inclusive com acusações envolvendo aí o ex-líder do PT na Câmara dos Vereadores que é acusado pela polícia de matar um assessor para pagar uma dívida de sangue com o PCC porque ele estava sendo contratado pela concessionária e a concessionária tinha um repasse para o PCC e para o vereador e deixou de repassar para o PCC. Enfim, a gente tem esse oligopólio que é formado basicamente pelo sistema, pelo modelo que a gente tem hoje de concessão de transporte público que mistura, diferente do que o mundo desenvolvido faz, aqui a gente mistura a concessão do capital, do investimento, ou seja, de quem compra os ônibus e de quem compra as garagens com a licitação da operação de quem vai cobrar a passagem, de quem vai dirigir o ônibus, de quem vai operar aquela linha. No mundo desenvolvido, uma empresa faz o investimento de capital que é uma empresa que tem mais dinheiro, que é uma empresa que tem mais capacidade de fazer investimento, que compra os ônibus, que compra as garagens, que compra os galpões, e outra empresa opera, fazendo com que muito mais empresas possam operar, porque a maior parte das empresas que operam nos países desenvolvidos não tem a capacidade de disputar a licitação de investimento. Assim, a gente quebra um oligopólio, consegue revisar as linhas, consegue garantir o Wi-Fi, consegue garantir ar-condicionado, consegue garantir as melhores condições de transporte pelo menor custo, mas isso não interessa nem as concessionárias, nem a classe política dominante hoje na cidade de São Paulo, que se beneficia, muitas vezes, desses acordos que fazem com que a gente tenha um transporte público de péssima qualidade e de alto custo. Fala pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa, você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar. a todos os nossos documentários. a todos os nossos documentários. E aí